Música No terminal integrado de afogados, carros e motos tinham dificuldade em passar pela água. O alagamento também complicou a vida dos passageiros. Para chegar na estação, era preciso caminhar desse jeito. Dentro do terminal, mais complicação ainda. Com a falta de ônibus, muita gente ficou praticamente ilhada sem ter como sair. Não passa nada, todo mundo parado aqui. Todo mundo saindo para pegar o ônibus lá fora e não está passando ônibus. Com o trânsito parado, muitos ônibus atrasaram mais de duas horas para chegar ao terminal. Passageiros ficaram revoltados. A gente vai sair dez horas, dez e meia. Essa assistente administrativa passou mais de três horas esperando pelo ônibus e não conseguia chegar no trabalho no bairro de Casaforte. Já liguei para o trabalho, a diretora da empresa também está atolada na Iberibeira, duas horas e meia. Na estação de Joana Bezerra, a situação dos passageiros era semelhante. Às dez horas da manhã, muita gente ainda esperava pelos coletivos. Como muitas ruas e avenidas do Grande Recife estavam alagadas, o trânsito deixou os ônibus parados. Esse vigilante saiu de Ipojuca às sete da manhã e mesmo três horas depois, não conseguiu chegar ao trabalho. BR congestionada, fomos para boa viagem, tudo congestionado, muita água. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes, a situação dos terminais só voltou ao normal no início da tarde desta terça-feira.